E aí rapaziada, tudo bem com vocês? E estou trazendo mais aquele videozão para o nosso canalzão Isso aí, minha irmã A gente está em Overrace com... Com... Vortex E na... É... Na Difficult Elite Então galera, a gente colocou 6 voltas Eu acho que iria uns 7 minutos Ou 8 minutos Mas galera Eu sou esse carrão amarelão Estou brincando É um vermelho com... Vermelho não, desculpa, verde É verde com amarelo É um carrão bem legal, galera Eu estava treinando aí Eu fiz umas 3 corridas nessa... Nessa pista Mas aí eu não fiquei em primeiro Uma eu fiquei em primeiro Mas aí não ficou legal Por causa que eu fiquei em segundo Aí não deu, né? Aí eu precisei ficar em primeiro E aí eu fiquei em primeiro de lavado Olha só Cara, isso daí deu uma adrenalina Cara, assim que vocês não sabem, mano Galera, eu não fiz recorde de... Eu não fiz recorde de Nito De Turbo Galera, eu não consegui Porque essa pista não tem tantas... 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 São ondulações São ondulações não São... Aclives Isso, aclives Galera, eu tentei jogar o fino do fino aí Para... Para sair bonito aí Viu... Beleza Ó, viu? Até o cara está dizendo GOOOOO Galera... Aí... Ó, viu? Pai e filho Viu? Canal de pai e filho Entendeu, cara? Entendeu? Pai e filho A nossa placa é pai e filho Ó, galera A gente está jogando Num HD Bonitão Prata Galera Quer dizer, tudo HD prata, né, galera Aí eu tentei pegar Não deu Tentei torcer o pano no meio Não deu Eu precisei fazer muita coisa, né, galera Não sou eu que estou mudando as câmeras É o jogo mesmo que está mudando as câmeras, galera Eu só estou falando e olhando, né Galera Quem vai ficar... Olha só Olha só Que boniteza Cara, eu nunca pensei que ia fazer isso Mas tudo bem, né Galera, eu acho que eu ia ficar incomodado De... Oito carros Na pista E o cara lá escutando música Vendo filme E os carros tudo passando lá, cara Eu ia ficar bravo Eu ia sair E arrebentar os caras Só que não dá Não... Contra carro não existe, não Um corte bem legal Que esse daí, galera É um corte bem top Mas você tem que saber, galera Tem que saber Eu sei que a gente já mandou Quatro vídeos de Rumble Racing E dois de Gran Turismo Mas a gente vai mandar de Gran Turismo hoje A gente já mandou, né A gente já mandou um hoje Daí se der um, a gente manda mais um Mas galera Isso depende Se você gostou de nada Você tem que deixar o seu likezão marodão, galera Para nós conseguirmos Trezir mais um Rumble Racing E tem na sua cabeça Galera, algo que eu achei bem estranho Você já percebeu que Embaixo Em cima O jogo está me dizendo Que é em baixo Em cima Sei não Vocês já perceberam Que tem um ventilador Eu acho que Eu só estou apelando Que tem que ter um ventilador Um cooler? Um cooler Nessa CPU aí Filhão Vamos Algumas correções Quando você falou lá Do HD prata É porque assim O nosso case A gente não joga Usando mídia física A gente joga Usando HD Imagem ISO E Como nós Disponibilizamos De vários HDs Porque Cada HD tem um formato Diferente Tem uns que é para FAT Playstation 2 FAT E aí A gente tem que usar Um outro programa Para fazer Essa configuração do HD Mas Nós estamos Jogando com HD Externo Via USB E aí A gente Se comunica Pela Cor do HD Certo? Então Esse que a gente Está jogando Ele é prata Então Por isso Que ele falou ali Que o HD Era prata Mas ele se referiu A cor da case Certo galera? Galera Eu vi o meu filho Aí jogando Se dedicando ao máximo Porque assim Esse jogo Tem muitas pistas E todas São difíceis Todas são difíceis E aí Ele treinou Aí É Hoje ele Tirou um tempo Um tempo Assim Para treinar mesmo Para fazer um vídeo Bacana mesmo Para Para vocês Verem aí O retrospecto O desenvolvimento Da corrida Com este carro Que Não é o carro Mais rápido Do jogo De forma alguma Mas Ele é bonzinho Né filho? Sim Nessa besta Ele é muito rápido Sim Ele é bacana Mas tipo assim Se tu pega aquele carro Lá o Interceptor Né? Tipo Sem chance Para a máquina Né? Sem chance Dá uns 20 segundos É Deu Deu 17 E eu parei de contar Eu Eu já estava jogando Age of Empires Aí Eu Me desliguei um pouco Mas eu olhei ali Umas duas vezes Estava 17 18 segundos Na frente Gente Nesse jogo 17 segundos É muita coisa Seria como Uns 40 50 segundos No Gran Turismo Tá? Porque tudo acontece Muito rápido Nesse jogo Você bateu Você perde 10 segundos Dependendo Né? Se tiver ninho É É Se tiver ninho Então Galera É O Henrique Se dedicou muito Para fazer Esse videozinho Bacana Tá? E E agora sim Ele está plantando Ó Viu o que aconteceu Galera? Ele está plantando Bomba É Óleo Isso Tudo que ele pega Ele vai plantando E aí Os caras estão Ferrados com ele Ele está detonando Nesse jogo Eu fico muito orgulhoso Porque Além da dedicação Né? Ele está se tornando Especialista Em plantar bombas E aí os caras Estão ferrados Quem vem atrás Só lamento Esse catalismo aí É o seguinte Ele não tem chance Coloca no bolso Uma 50 vezes Sim Galera Eu sou sincero Eu sou jogador De Gran Turismo Eu até jogo Fórmula 1 É Need for Speed É Já joguei todos Os Need for Speed Tá? Não vou ser hipócrita Tem Need for Speed Que eu sou muito bom Que eu já virei no Hard É É Tem uns que eu fiquei Na última corrida Né? Não consegui vencer O chefão Vamos dizer assim Né? Que lá é mais ou menos assim Que se refere Mas enfim Esse jogo eu joguei muito Nas antigas Muito Era Top das Galáxias Já terminou? Já terminou Mas então nós vamos continuar Né? Passando as informações Galera Esse 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 jogo aí Tá? Tem Tem pra baixar Tem pra fazer download Tá? É Tem pra fazer download aí Na 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 Eternet Certo? É E eu não posso Né? É Por causa que mexe com direitos autorais E tal E a gente não Tá É Recebendo Din Din Ah galera Ah Já que vai ter um tempinho a mais Eu vou Pegar qualquer carro aqui Olha só O que eu consegui Hoje Pera aí Olhem só Hockey Cup 1 Golgi né? Vou ter que ser rápido Hockey Cup 2 Gold Hockey Cup Ouro Essa daqui Ouro também Essa daqui Também ouro Esta aqui Também ouro Esta Também Esta Também Esta Também E esta Também E esta Também E este Não fiz Mas Vou fazer Sim E este Não Desbloqueei Então Vamos lá Volta um pouquinho Filho Já para a galera É Entender Qual é o nome do campeonato que volta a fazer? Tem dois E a Elite Cup E a Elite Cup E a Stunt Cup Galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos o nosso canal E é o seguinte Nós logo logo Vamos estar detonando no OPL Tchau Fui Valeu